Eu ando é com a proteção do rei Ocum Meu padrinho já vizinha É difícil achar que vem aqui no mundo de ilusão Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum Eu ando é com a proteção do rei Ocum E me fazende a processão do rei E me fazende a processão do rei E me fazende a processão do rei